Que a paz de Deus esteja convosco Eu quero gravar um zinho de louvores a Deus Eu quero dizer pra você que esses 10 anos de gravação de Daniel e o Walter O Walter esteve presente em todas as gravações minhas Então, o Dal, nesse especial de gravação, ele não poderia faltar Então, vamos chamar o Walter para ele fazer parte desses 10 anos de gravação Vem pra cá, Walter Boa tarde, gente Boa tarde, gente Vai pra câmera A paz do Senhor, a paz esteja com todos, né? Walter, você lembra quando foi a nossa primeira vez que nós gravamos um zinho de louvores? Foi de que ano, você lembra? 2002 Você sabe quantos anos faz que nós gravamos? 10 anos, né? 10 anos 10 anos de gravação que nós gravamos aqui, o Walter O Walter sempre foi meu companheiro de violão Foi mesmo E todos os zinhos, todos os louvores o Dal esteve presente Apesar que o Walter, que ele não é nosso irmão Ele é apenas testemunhado, é nosso amigo Eu espero que Deus possa fazer o mal na tua vida Que você seja um peixe fisgado no Walter Que um dia o pescador vai te procurar E quem é o pescador é? Jesus Jesus Cristo Ele é o pescador E ele vai atrás do peixe que está fisgado E o Dal aqui, ele é um peixe Dal, você lembra? Vocês aí, vamos ver a nossa primeira gravação que nós gravamos em 2002 Vem aí E outras gravações que nós fizemos aqui em Porto e Porto e Irmão Amã Também em 2003 Isso, em 2003 Vamos ver Vamos ver E aquelas gravações que nós fizemos também em 2005, você lembra? 2005, né? É, vamos ver de novo É aquelas gravações que nós fizemos também em 2003 2003 Não, 2003 não, 2006 2006 É, vamos ver São muitas gravações E outras gravações A outra gravação que nós fizemos foi em 2008 É, 2008 Vamos ver 2009 Vamos ver Vamos ver Vamos ver Reflexo Essa foi a nossa gravação que nós fizemos desde 2002 até 2011 Exatamente Vamos cantar mais um hino avulso Eu vim pra cantar dois hino Dois avulso e um hino que é do Iná, né? Vamos lá Vamos ver se vai gravar agora É É de bocadeira não 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 afasta o sorriso Tá bom Não afasta o sorriso Não afasta o sorriso É de bocadeira não afasta o sorriso Que estava profundo no teu coração Não quer que ninguém te veja impedir Não quer que ninguém te veja infundar 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 Agora ou saber, Deus vai te falar, eu sou teu amigo, não vou me deixar, consola tua alma, te dou minha mão. Que faço mais crente, te arranco do chão. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.